Estamos aqui com o Fred e a Liedra formada. Vinícius. Ah, vou trocar, vem que acabou aí. O Fred, vai lá. O áudio dela tá pegando? Gente, agora tá valendo. Não, mas nós estamos falando do projeto. Ah, tá. Então agora vocês vão fazer um livro outro dia. Ah, então tá. Ok? Boa. Então tá. Cores de imóveis, não sei se é exatamente isso. Opa. Não tem igual espirro. Estou no espirro. Dos frisos, onde vão ser colocados. E tá uma bela, tá ruim. Vou começar de novo.